Música Adorarei ao Deus que criou terra, céu e mar Adorarei ao Deus que me salvou Adorarei àquele que outro igual não há Adorarei ao Deus que me chamou A Ele seja honra, a Ele seja o louvor A Ele seja adoração para sempre, para sempre Adorarei àquele que outro Adorarei ao Deus que me chamou